Dúvida ou confiança? Contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Como queria a glória só para ele, resolveu subir sem companheiros. Durante a subida, foi ficando tarde e mais tarde, ele não havia se preparado para acampar, sendo que decidiu subir, seguiu subindo. E por fim, ficou escuro. A noite era densa naquele ponto da montanha. E não se podia ver absolutamente nada. Visibilidade zero. A lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a apenas alguns metros do topo, escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa. O alpinista via apenas velozes manchas escuras passando por ele e sentia a terrível sensação de estar sendo sugado pela gravidade. Continuava caindo. E em seus angustiantes momentos, passaram por sua mente episódios felizes e outros tristes de sua vida. Pensava na proximidade da morte sem solução. De repente, sentiu um fortíssimo suavão, causado pelo esticado a corda na qual estava amarrado e preso a estacas cravadas na montanha. Nesse momento de silêncio e solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer e gritou com todas as suas forças. Meu Deus, me ajuda! De repente, uma voz grave e profunda vindo dos céus lhe respondeu. O que queres que eu te faça? Salva-me, Deus! Realmente? Que? Creio que eu posso salvá-lo? Com certeza, senhor! Então corte a corda na qual estava amarrado. Houve um momento de silêncio, então o homem agarrou-se ainda mais fortemente a corda. Conta a equipe de resgate que, no outro dia, encontraram um alpinista morto, congelado pelo frio, com as mãos amarradas fortemente à corda, a apenas dois metros do solo. E você? Cortaria a corda? Às vezes, precisamos tomar decisões que testam a nossa fenda. E você, agarrado às cordas, te sol... Que está tão agarrado às cordas, te soltaria isso? Devemos diariamente exercitar nossa confiança em Deus. Lembrando-nos sempre que, pois eu, Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu o ajudarei. Faça a diferença, corte a corda. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.